Como é lógico, fazer pelo menos um golo e não sofrer nenhum, é lógico que isso traz muita coisa por trás, traz um trabalho de uma pré-época e temos um adversário pela frente que é necessário ultrapassá-lo. Agora, otimismo não nos falta, sabendo de antemão que vamos ter uma casa cheia a puxar pela nossa equipa, a querer exatamente passar aos play-offs, penso que está enquadrado o cenário ideal para que isso possa acontecer. O que se fala e o que se especula vale o que vale. O que lhe posso dizer é que a equipa não será a mesma, vou fazer alterações, agora quais só amanhã é que vão ver. É lógico que sim, até porque tive a oportunidade de dizer na conferência da antevisão ao primeiro jogo que esta eliminatória passava por duas estratégias. A primeira já foi jogada, temos a segunda pela frente, por isso, otimismo acima de tudo e não só otimismo, tenho a certeza que vamos passar aos play-offs. Quando estamos numa prova que é eliminar e temos dois jogos, um fora de casa, outro em nossa casa, em que conhecendo o ambiente do nosso estádio, conhecendo os nossos adeptos e conhecendo eu e a minha equipa como conheço, só me permitia fazer e trazer este jogo para o resolver cá em casa. A estratégia era mesmo essa, era não correr demasiados riscos fora de casa para poder em nossa casa, face a todo este cenário, poder resolver o jogo em nossa casa e ter a possibilidade de o resolver. E foi isso que aconteceu e é como lhe disse anteriormente, estou inteiramente confiante que o vamos fazer a nosso favor. É lógico que sim, até porque os nossos adeptos são conhecidos em todo lado de uma forma apaixonada que apoiam a equipa e eu penso que desta vez eles não vão faltar à chamada, até porque pelas movimentações que houveram durante a semana, notou-se que os adeptos vão aparecer, nos vão apoiar e vai ser um fator preponderante para que o Vitória possa fazer uma boa exibição e possa fazer um grande resultado. verdade, são mudanças que possam equilibrar a equipa porque temos um adversário pela frente e não podemos esquecer isso, um adversário que também tem valor, são mudanças que vão tornar a equipa mais equilibrada, são mudanças que podem fazer com que a equipa tenha outro rendimento. E agora, sabemos que vamos ganhar. Agora, é importante, é importante, acima de tudo, assumir o jogo, não ter medo de o assumir, porque o Vitória a jogar em sua casa tem que o fazer, não só neste jogo, mas em todos os jogos, porque o Vitória, a dimensão que tem, não pode ser um clube que em casa não queira assumir o jogo, não queira ter protagonismo. E amanhã é isso que vamos ter, vamos querer um Vitória com protagonismo, assumir o jogo e a querer chegar perto dos adversários para fazer golos.